Eu apresentei essa música pra você ali no quarto da sala ali, e eu falei, ah, não tem título não, Manel, tem que fazer uns ajustes aí. Aí foi quando, pra minha surpresa, você botou título e fez os ajustes necessários e colocou no festival. Eu fiquei muito feliz, e vocês ganharam o festival com essa música. Então, é com muito prazer que o Rafael vai vir aqui, porque ele foi o intérprete dessa música no festival. Vou dizer, fique sabendo, outra hora andei morrendo de amores por você. Vim, vi amargurado e sofrendo, as noites nos bares bebendo. Eu não suportei, não morri. Agora você promete Reconstruir a vida Feliz Não há razão mais pra ser Não há como viver Não há como viver A experiência sofrida Me diz, me diz Não há razão mais pra ser Não há como viver Não há como viver Não há perdão pra você Não há perdão pra você Música Vivi amargurado e sofrendo As noites nos bares bebendo Suportei Não morri Agora você promete Reconstruir a vida Que se encontra Perguida e feliz Feliz Não há razão mais pra ser Não há como Viver Não há Perdão pra você Nancy Não há razão mais pra você Não há razão mais pra você Não há razão mais pra você Não há razão mais pra você